Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje irei mostrar pra vocês a parte 2 dos melhores percussionistas de Arrochadeira Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Weasley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é minha rapaziada, hoje irei mostrar pra vocês os melhores percussionistas de Arrochadeira parte 2 Eu trouxe a parte 1, as várias pessoas estavam pedindo pra mim fazer a parte 2 Porque segundo eles faltavam alguns percussionistas que são muito bons E hoje eu vou mostrar aqui pra vocês Mas antes de ir ao vídeo eu gostaria de mandar um salve ao meu parceiro Emerson Lima O garotinho de luxo, o cara que canta muito aí e está na correria aí pra chegar ao sucesso Aquele abraço, nego, véi, tamo junto Também gostaria de mandar um abraço pro meu parceiro L Bigodão, aquele abraço, negão, tamo junto Então gente, brincadeiras à parte Então vamos lá mostrar quem são os melhores percussionistas Hoje eu vou mostrar pra vocês 3 percussionistas que a galera voltou Então eu vou mostrar aqui pra vocês, ok? Então vamos lá Em terceiro lugar está Giroto Que hoje ele faz parte da banda La Bregadeira E ele já passou pela banda Blitz e outras bandas Então eu vou mostrar aqui Giroto tocando percussão Porque é um cara que toca muito e assim Eu gosto demais aí quando eu vejo só os caras Então vamos lá ver um vídeo de Giroto Porque ele toca muito O que é isso? E em segundo lugar também está esse cara Que toca muito Que é Lala Batera E já passou por várias bandas aí de Arrochadeira Então vamos deixar um vídeo dele aqui Porque esse cara toca demais E eu gosto muito dele tocando Então vamos lá ver um vídeo dele E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o nosso Arrocha também. Então vamos lá ao primeiríssimo lugar. Em primeiro lugar está esse cara que várias pessoas pediu. Várias pessoas vieram no meu direct me pedir. Então eu resolvi trazer ele em primeiro lugar. Então eu gostaria também que vocês comentassem quais desses vocês acham o melhor. Em primeiríssimo lugar ficou Patrick Trink ou Trink Pink. Eu não sei como é o nome direito dele, mas eu acho que é isso mesmo. Vou deixar a foto dele aqui para vocês verem também. Então várias pessoas estavam me pedindo para me trazer ele. Então eu trouxe ele aqui. Eu vou deixar um vídeo dele tocando percussão. Porque esse cara toca demais. E a rapaziada estava certa de voltar nele. Porque o cara manda bem. Então vamos lá ver um vídeo dele tocando. Isso é só de monstro. Vou meter de maluco. Vamos me arrasar. Vamos me arrasar. Pois é minha rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou dá o like. Se inscreva no canal. E ative as notificações para você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui. Beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.